Mano, que luta incrível, ainda bem que a Nesco argumenta uma porrada areia viu, porque o que ela sofreu nesse episódio não tá escrito, agora a vida do Tanjiro e Nesco tá nas mãos da Mitsuri, será que ela chegará a tempo? Veja na cena a seguir Tchau Tchau O que é isso?